A gente não costuma chamar o reciclado de lixo, né? A gente gosta de chamar de resíduos sólidos, né? Meu nome é Sara Jane, sou trabalhadora da associação da CEMER. Hoje, aqui na nossa região, são mais de 500 catadores. E em Florianópolis? 300 e pouco. Meu nome é Marisa William Pereira, eu sou representante dos catadores a nível nacional, né? Eu represento o estado de Santa Catarina. A gente consegue fazer 120, 130 toneladas a mês. Meu nome é Eliane Feibrum, eu sou presidente da associação Surrecicla e nós estamos localizados na Estrada Nova da Tapera. Florianópolis hoje está com 500 mil habitantes, tem produzido em média 700 toneladas por dia de resíduos sólidos, né? 40% desses resíduos são recicláveis, né? Sou Marco José de Abreu, Marquito. Estou como vereador aqui em Florianópolis. A gente tem uma agenda ligada à questão dos resíduos sólidos, né? A coleta seletiva hoje, ela alcança no máximo 7% de toda a coleta do município. É um valor muito baixo, um número muito baixo, diante da necessidade do qual a Política Nacional de Resistórios já apresentava, né? A coleta seletiva, que corresponde a esse 7%, ela é destinada para associações de catadores. Essas associações, elas recebem esse resíduo, fazem a triagem. Essa triagem é enviada para a comercialização e após essa triagem, esse resíduo, ele é desviado do aterro. Todo dia vem o material da CONCAP e as pessoas vêm e trabalham por produção, produção individual, cada uma faz o seu material, separa o seu material, né? Isso a gente devolve para eles 50% do que eles trabalham ali. Eu tenho as listas ali na parede para poder eles acompanhar o preço que está o dia. Preço do papelão, R$0,18. Sacolinha, R$0,10. Caixa de leite, R$0,10. A gente tem a mesa de um dos rapazes ali que separa. Aí depois esse material vem para a prensa. Esse menino prensa. Fica os fardos ali, né? Depois a gente pesa, bota na balança. E o que não separa, o que a gente não consegue separar, vai para o rejeito, né? Depois a CONCAP vem e faz a coleta desse material. Desse rejeito leva para o aterro. Estão trabalhando em seis associados. Mas estava em dez quando começou a pandemia. Tem galpão em San José que recebe material da coleta e estão recebendo já. E nem todos os da ilha estão recebendo. Sendo que o material deveria ser priorizado no município, né? E eles entregam. Que nem aqui eu tenho essa gaiola. Eles chegam aqui. Quando tem material, jogam aqui dentro. Daqui o material vai lá para a mesa. Lá ele é criado e sai separado direto para a prensa. Quando sai da prensa, já sai assim, ó. Já sai tudo fardado, com o peso marcado. A gente pesa para registrar ali quantos quilos deu. Que nem aqueles papelão ali tem um com 254 quilos e outro com 214. Cada associação tem o seu sistema. Que nem nós aqui já temos o nosso sistema que é coletivo. Tem associação com o sistema individual. Cada mesa faz o teu. Aí a pessoa produz e pesa o material durante o dia. E leva tudo anotado para receber na sexta-feira. Temos aí 72 sócios ativos na CMR. A gente tem uma parceria aí com a CONCAP. Que no ano de 99 foi fundada a associação, né? Até então a gente trabalhava lá no centro, né? Lá a gente tinha um barracão. Mas assim, não era uma estrutura assim, boa para a gente, né? Aí então viemos para cá, né? E a partir dali foi firmado um acordo, né? Que a CONCAP estaria fazendo a coleta, né? Nas ruas da cidade, nos centros, no bairro, no... Em geral, né? Na cidade. E trazendo esse material para a gente estar triando aqui, né? Tendo um teto em cima, né? Uma cobertura, uma coisa. Lá a gente também trabalhava no tempo. A gente tem várias mesas, né? E naquelas mesas ali, geralmente trabalha... Cada mês é uma família. E aquela família ali, ela trabalha, ela tria. Todo o material que ela tria, ela pesa, né? Passa por uma pesagem na balança. E dali, né? Vai tudo para o sistema, né? O sistema do catafácio que a gente tem agora. E dali ela vai gerar a renda dela, né? A nota dela, né? E toda semana, daí, ela vai receber o que ela triou, né? Pode ser mais, pode ser menos. Tem semana que dá mais, tem semana que não dá tanto, né? Depende também do material que vem, né? Tem muitas pessoas que vêm e pedem serviço, Pedem trabalho, a gente consegue, às vezes, né? Agora a gente não tem vaga. Mas quando a gente tem vaga, a gente consegue encaixar eles em alguma vaga que tem. Mas muitas pessoas não se adaptam à nossa forma de trabalhar, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa vem e pensa que é uma coisa e chega aqui, né? E tem gente que chega e, tipo, trabalha meio-dia e diz, ah, eu vou almoçar na casa e nunca mais aparece. Tipo, leva um susto, né? Eu acho que o choque que elas levam, eu acho que é a questão mesmo do vidro, né? Medo, eu acho, de se machucar. E também é muita coisa misturada, né? Que, às vezes, vem coisas assim que a gente fica até... Até a gente, né? Fica, meu Deus, como tem coragem de jogar isso aqui? O que eles botam muito também no reciclável e não podia estar vindo é o material do banheiro, o papel higiênico, né? Que vem bastante e não devia vir porque não é reciclável. E o volume de isopor, por exemplo, que vem contaminado, ele é muito grande, porque ele vem contaminado por sangue, que é aquelas bandejas de carne, né? Tem o PS, que vem como reciclável e não é reciclado. Essas embalagens de ovos, que todo mundo acha que é reciclável, essas de plástico, não são recicláveis. Essas embalagens de chips também não são. Então, eu acho que a parte mais difícil mesmo é sobre a parte do vidro, né? O vidro não é o nosso vilão, né? Ele ajuda a gente, mas, porém, ele não tem uma separação correta dentro das residências, né? Onde acontece que o caminhão compactador passa, né? E acaba esmagando, quebrando toda e dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas ele é essencial para a gente também. Eu acho que a população em geral devia mesmo cuidar do material que sai de dentro da casa nossa, entendeu? Porque se cada mulher, cada criança, cada pai, família, ensinasse seu filho, seus parentes, um passa para o outro, né? A cuidar do material reciclado, porque o reciclado é o futuro. Todo mundo produz e cada vez produz mais, né? O problema das associações cooperativas é que a gente muito pouco tem apoio, né? A prefeitura mesmo diz que apoia, mas eu não vejo apoio. Aqui, pelo menos em Florianópolis, onde a gente está, a nossa associação localizada, eu não vejo que a gente tenha apoio do município, da prefeitura, não tem. Se a prefeitura nos apoiasse, ela teria política pública para o catador. E eu não vejo política pública para o catador aqui em Florianópolis. Olha, da prefeitura não temos apoio nenhum, entendeu? O único apoio que a gente tem é da CONCAP, né? Que eles estão sempre ajudando nós, da engenheira Rita, que está sempre apoiando a cadeia dos catadores, as associações, ela batalha muito por nós. E da prefeitura a gente não tem nada. Nós temos apoio da ANCAT, né? Que é a Associação Nacional dos Catadores. E do demais a gente não tem apoio nenhum para nada. Nem um par de luvas, assim. Se a gente precisasse de um par de luvas, a gente não consegue. Se a prefeitura apoiasse a gente com aluguel, né? Ou com alguma coisa, o maquinário, os carrinhos, mesa, sei lá, qualquer coisa, ia ajudar muito. Tem a lei 12.305 que fala que a gente deveria ser remunerado por tonelada triada. E isso não acontece. As despesas dos galpões, eles não ajudam. Tem os galpões que é da prefeitura, que nem esse prédio que é da prefeitura. Então, esse prédio aqui não gera despesa para os catadores daqui. Mas tem os outros, as outras associações, como a Sul Recicla, a Becam e outras que pagam aluguel. E nesse tempo de pandemia, o aluguel deles está virando um bolo de neve, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Se não tem material, não tem dinheiro. Olha, eu pediria que a prefeitura remunerasse os catadores pela quantidade de material que a gente tira do aterro, entendeu? Se eu teria 100 toneladas a mês e você 200, outros 300, eu acho que seria justo, porque se ela pagasse R$ 1,00, ela pagasse R$ 50,00 para os catadores, mas seria alguma coisa que você teria garantido no mês. Se está trabalhando, entendeu? Se ganha pouco, porque você não tem condições de chegar direto na empresa, mas teria o apoio da cidade, teria o apoio do prefeito, teria a prefeitura, teria o apoio de quem tem condições para poder ajudar nós, porque tem. Hoje, nós temos aí nos últimos três anos um aumento gradativo do valor que a gente paga para o aterro sanitário. Hoje, nós temos aí previsto para 2020 mais de R$ 40 milhões só para pagar esse aterro sanitário. R$ 40 milhões é muito dinheiro, é mais do que nós temos para toda a pasta de assistência social, é três vezes mais do que nós temos para toda a política de cultura e esporte no município. Então, isso é muito sério, é muito sério porque poderíamos estar pensando que esses R$ 40 milhões poderiam estar sendo redistribuídos para catadores, para quem faz compostagem, que poderia estar sendo redistribuído enquanto geração de trabalho e renda, valorizando as pessoas, ampliando a colégia seletiva, ampliando a reciclagem e trazendo uma melhor qualidade ambiental para a cidade. Então, temos que ter uma política de valorização dos catadores. E ela passa pelo pagamento por serviço ambiental, que é, ao invés de pagar esse valor para o aterro sanitário, paga para os catadores de associações com recicláveis secos e também com orgânicos para fazer esse desvio do aterro e redistribuir renda. Repõe para as pessoas que estão trabalhando ali, dá uma dignidade melhor para o trabalho, dá uma condição melhor, entendeu? Eu acho que isso seria muito importante, que eles olhassem um pouco para a gente que está ali embaixo, fazendo serviço que é de todos, praticamente. A prefeitura, eu acredito que eles têm que olhar mais para os catadores, têm que olhar mais porque eles não estão fazendo um favor para os catadores, mas sim os catadores estão ajudando porque tudo o peso que a gente tira de material reciclável, que a gente tira do aterro, o impacto que não dá para o meio ambiente, tudo esse material sendo aterrado. Ah, o que eu tenho para dizer é que a população coloca a mão na consciência e reconheça que o que a gente faz é muito importante, que é tão bom quando alguém chega e fala, nossa, é muito legal o que vocês fazem. Então, assim, isso que deixa a gente bem feliz, assim, quando a gente tem o reconhecimento das pessoas. a gente tem o reconhecimento das pessoas.